Música Oi gente, tudo bem? Quem aí já tá animado pro carnaval, hein? Pois é, né? O carnaval já tá quase aí, batendo na nossa porta, os bloquinhos de rua já deram seu start. E se você ainda não garantiu a sua fantasia e tá procurando aquele acessório Johnson pro carnaval, eu acho que você vai gostar desse vídeo, viu? É que a Rene tá cheia de peças lindas nessa coleção de carnaval, assim como outros departamentos como a C&A e a Marisa, mas eu fiz um tour lá pela Rene pra vocês terem uma ideia dos produtinhos que vocês podem encontrar por lá. Mas, antes de mostrar os produtos, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí embaixo pro YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo e poder recomendar mais vídeos pra você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo pra acompanhar os próximos vídeos e também ative o sininho que é pra YouTube avisar toda vez que tiver vídeos novos por aqui, viu? Então, bora lá conferir os produtinhos? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!